Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Tiaguinho Aventureiro. Aqui nessa série seria o Tiaguinho Doutor Kiddes. Nesta nova série vou apresentar para vocês fatos impressionantes sobre curiosidades da medicina e da incrível máquina que é o corpo humano. Do Tato ao Baladar vamos saber todos os mistérios sobre os cinco sentidos. Por exemplo, você sabia que os cientistas britânicos da University College London, na Inglaterra, fizeram um estudo que mostrou que a testa e a ponta dos dedos das mãos são as regiões mais sensíveis à dor? Vamos tirar algumas dúvidas sobre saúde com alguns dos melhores médicos do Brasil. Você sabia que o coração de uma mulher bate 78 vezes por minuto? Ou seja, tem oito batidas a mais por minuto do que o coração do homem. Você sabe o que tem em comum o termômetro de ouvido? As lentes resistentes dos óculos de grau, as próteses modernas e a tecnologia atual, no aparelho de detecção de doenças do coração, todos foram inventados pela NASA, acredite! É, isso aí, foram sim! Você vai conhecer também os remédios naturais e essenciais para a nossa saúde, como exercício físico, alimentação saudável, água pura, entre outros. Quer aprender procedimentos de emergência fáceis de realizar? Que até uma criança poderá fazer até chegar ao socorro? Isso mesmo, uma criança como eu! Não perca! Toda semana teremos novidades! Tchau, pessoal! Até a próxima aventura pelo mundo da medicina e pelo corpo humano. Esta série será demais! Olá, sou eu, Tiaguinho Aventureiro, continuando a série Doutor Kids. Quando fui ver os ursos polares, percebi que eles não pegam resfriados. Esses ursos são lindos mesmo! Quando fui na SeaWorld, percebi que o mesmo acontece com os pinguins. Não tinha nenhum pinguim com gripe e olha que lá está bem frio. Como pode eles não pegarem resfriados? É no frio que pegamos resfriados? Isso é verdade ou mito? Teremos que perguntar para um especialista. Isso é uma missão para o Doutor Kids. Olá, amiguinhos! Estou aqui com a Doutora Eloísa, especialista em otorrinolaringologia. O otorrinolaringologista cuida do nariz, da garganta, da respiração e da audição. Então, vamos fazer algumas perguntas para a Doutora. Oi, Doutora! Oi, Tiaguinho! Tudo bom? Tudo! Que bom que você está aqui! Tenho algumas perguntas para te fazer. É mito ou é verdadeiro que quando ficamos no frio pegamos resfriados? É mito, na verdade, viu, Tiaguinho? O resfriado acontece por outros motivos, mas não é necessariamente por causa do frio. O ar seco, que é muito importante, na verdade, a gente frisar que tem no inverno. Por isso que as pessoas acabam falando que a pessoa fica respirada mais no inverno. É, o ar seco que acaba fazendo a pessoa ficar com o nariz muito seco também. E aí fica difícil a respiração, então acaba tendo mais problemas respiratórios do que o normal. E a gripe? É por causa do frio? Não, na verdade, no frio, no inverno, as pessoas ficam em ambientes mais fechadinhos, porque a pessoa quer ficar num lugar mais quentinho e deixa as janelas todas fechadas. E acaba não entrando... Isso, daí não ventila o ar, fica tudo muito abafado e é mais fácil de você pegar de outra pessoa que está doente. Entendeu? Por isso que falam que pega mais no frio, mas não é bem por causa disso. Então eu posso confirmar para os meus amigos que tudo isso de pegar gripe resfriado no frio é mito? É, pode confirmar. Obrigada, doutora, por responder as dúvidas. De nada, meu amor. Estamos aqui. Então, nas minhas próximas aventuras, vou preferir ir para onde tem bastante umidade. É muito legal curtir aventuras na água. Quando tiver dúvida, consulte o especialista. Até a próxima aventura com o Doutor Kids, tirando todas as suas dúvidas, trazendo novas curiosidades. Esta série está demais. Tchau! Até a próxima aventura com o Doutor Kids. Olá, sou eu, Thiaguinho Aventureira, e mais um episódio da série Doutor Kids. Hoje, vou falar para vocês um assunto que nem todos gostam e falam. A hora de tomar vacina. Vejam só, em minhas aventuras, já entrei nas gelas dos leões. Já alimentei animais gigantes como elefantes. Em um safari, fiquei cara a cara com uma girafa para alimentá-la. Encarei até crocodilos em um pântano na Flórida. E encarei um animal que nem meus pais tiveram coragem. Segurei em minhas mãos uma jibóia. Mas enfrentar uma vacina? Por que temos que tomar vacina? E se nossos pais não nos derem vacinas? Será que há problemas? Temos que perguntar para o especialista. Isso é uma missão para o Doutor Kids. Olá, amiguinhos. Estou aqui com a enfermeira Patrícia, especialista em enfermaria. Enfermeira, sabe onde eu já entrei na jaula dos leões? Dei comida para os elefantes. Alimentei a girafa também. E peguei até uma jibóia na mão. Nossa. Mas por que eu tenho que tomar vacina? Então, Tiaguinho, você tem que tomar vacina. Porque senão o seu corpo não vai criar imunidade para as doenças que estão aí acessíveis. Conforme você toma vacina, o seu corpo cria imunidade e você cria uma janela imunológica contra essas doenças. E o que acontece se os pais não me derem vacina? Porque se você não tomar as vacinas, o seu organismo não vai criar uma resistência contra vírus e bactérias e você vai estar suscetível a várias doenças. Obrigada pelas informações, enfermeira. De nada, Tiaguinho. Amiguinhos, sigam os conselhos da enfermeira. Tomem todas as vacinas precisas. Quando tiver dúvida, consulte um especialista. Até a próxima aventura com o Dr. Kids. Tirando todas as suas dúvidas, trazendo novas curiosidades. Esta série está demais. Tchau. Até a próxima aventura com o Dr. Kids. Olá pessoal, estou aqui em mais um episódio da série Dr. Kids. Hoje vamos falar sobre um assunto que todos nós gostamos muito. Futebol. Só que como sou o Dr. Kids, vamos saber um pouco sobre a saúde dos jogadores. Por que será que mesmo com muito preparo físico, jogadores sofrem um esmaio no meio do campo? Como pode atletas profissionais terem esse tipo de problema? Teremos que perguntar a um especialista. Isso é mais uma missão para o Dr. Kids. Vamos nessa! Olá amiguinhos, estou aqui com o Dr. Marcel, especialista em cardiologia e medicina do esporte. Vocês sabiam que o coração é do tamanho da nossa mão fechada? Oi doutor, tenho umas perguntas para ir fazer. Sim, Tiaguinho. Já estamos falando sobre o coração, que é sua especialidade, é por que os jogadores, quando estão jogando, são atletas profissionais, às vezes desmaiam e podem até morrer em campo? Muito boa pergunta, Tiaguinho. O que a gente entende? Quando um jogador de futebol pratica aquele esporte, ele está fazendo um esforço muito grande, porque é competitivo, ele precisa fazer um esforço maior do que ele faria normalmente, porque ele precisa correr atrás de uma bola, driblar um jogador, correr mais do que ele pode. Pode ser um goleiro. Pode ser um goleiro até também. Ele vai ter que fazer um salto maior do que ele faz. Esse esforço gigante, essa vontade de vencer, às vezes sobrecarrega o nosso corpo. Se a gente não tiver uma avaliação médica antes de você poder estar liberado para fazer esse tipo de esforço, você corre esse risco. Porque você pode ter, por exemplo, se você olhar aqui, um coração doente, um coração que a gente chama de cardiopatia hipertrófica. É uma doença congênita, quer dizer, você nasce com ela. O coração ele fica musculoso, porque é genético, nasceu com isso. E aí na hora que você faz o esforço físico, o coração ele sofre esse tipo de, que a gente chama até de colapso. Ele não consegue trabalhar e às vezes a pessoa cai, passando mal, e às vezes pode até perder a vida. Por isso que é importante antes de fazer a cura... Constitualmente. Constitualmente. Exatamente. Valeu, doutor, pelas informações. Amiguinhos, sigam o conselho do especialista. Valeu, pessoal! Até o próximo episódio da série Doutor Kids, tirando todas as suas dúvidas e curiosidades sobre a incrível máquina que é o nosso corpo humano. Esta série está demais. Tchau! Desde pequenininho até hoje, em todas as minhas aventuras eu uso mochilas. Tanto mochila nas costas, ou tanto mochilas de rodinha. Uso também mochilas para ir na escola, nos passeios e para ir viajar. Ouvi falar que usar mochila da forma errada pode fazer mal à saúde. Que tipo de problema será que pode causar para a nossa saúde? Será que eu e você usamos mochilas da maneira correta? Vamos perguntar ao especialista. Isso é mais uma missão para o Doutor Kids. Estou aqui com o especialista, Doutor Juliano Ortogedista. Beleza, Thiago? Legal, cara. Doutor, eu queria saber uma dúvida que eu tenho. Qual é a mochila ideal para usar? A de puxar ou a de colocar nas costas? E se for usar uma estifera errada, qual é a maneira correta de usar para afetar menos? Thiago, as duas mochilas estão corretas. O que a gente não pode é usá-las de forma errada. E qual é a forma correta de usar? Vamos lá, vou te dar algumas dicas. O ideal, a mochila que a gente utiliza nas costas, ela tem que ser uma mochila confortável, uma mochila macia. As alças, você nunca pode usar só de um lado. O ideal é usar dos dois lados. O que pode acontecer? Porque se você usar elas de maneira inadequada, pode te dar alguns problemas, tá? Dores, né? Dor, problema na coluna, problema no quadril, problema no joelho, até nos pés. Então, para evitar esse tipo de problema, você tem que usar a mochila de forma o mais correta possível. As mochilas que a gente utiliza nas costas, sempre utilizar com as duas alças. Essas alças não podem ser finas. Elas devem ser macias, tem que ser macias, com algum tipo de amortecedor, não pode ser muito dura. Isso, algumas espumas. Ela não pode ser muito comprida, nem tão curta. Então, ela tem que ter uma altura mais ou menos na altura, na linha do quadril, aqui da cintura. Se ela tiver aquela alça que prende na barriga, também é muito bom. E ela tem que ter, no máximo, 10% do seu peso. Por exemplo, quanto você pesa? 35, então eu tenho mais ou menos, tenho que ter com a mochila 3,5, mais ou menos por aí. Perfeito, até 3,5 kg é o ideal, tá? E sempre que tiver algum livro, algum objeto mais pesado, tem que ficar o mais próximo da sua coluna. Meu livro de geografia. Por exemplo, o livro de geografia. Então, assim, a mochila também não pode estar muito afastada das suas costas. Ela tem que estar o mais próximo possível das suas costas, tá? Se você utilizar ela de maneira correta, ela não vai te prejudicar. Ela não vai te causar esses outros problemas, essas dores que, às vezes, você pode sentir. E quais são os conselhos para a de puxar? Essa de puxar, ela não tem tanta repercussão na coluna, igual essa que a gente usa nas costas. Então, ela, você pode até usar um peso um pouquinho maior, porque ela tem rodinha. Então, ela tem uma alça. A minha é de rodinha. Então, ela te facilita bastante, tá? Ela prejudica menos. Que bom, doutor. Obrigado pelos conselhos. Amiguinhos, ouçam os conselhos do especialista. Valeu, tchau. Na dúvida, consulte o especialista. Ainda bem que eu sempre usei corretamente. Então, posso continuar minha aventura sempre usando uma mochila. Doutor Kids, realmente está demais. Até a próxima aventura com o Doutor Kids. Tirando dúvidas e aprendendo muitas curiosidades da medicina e do corpo humano. Tchau. Olá, amiguinhos. Estou eu aqui, de novo, Tiaguinho Aventureiro, em mais um episódio da série Doutor Kids. Se você é aventureiro como eu, às vezes nem percebemos quanto tempo estamos no sol. Ou em que horário estamos em exposição a ele. Ficar no sol por um curto período de tempo faz bem. Ajuda a evitar depressão e fortalece os ossos. Mas muita exposição e nos horários errados podem ser um problema. Mas qual é a maneira correta para tomar sol? E se ultrapassarmos o limite, o que acontece? Teremos que perguntar para o especialista. Isso é uma missão para o Doutor Kids. Olá, amiguinhos. Estou aqui com a doutora Linda, especialista em Dermatologia. Amigo, tomar só 15, no máximo 30 minutos, ainda faz bem. Mas se tomarmos mais do que isso, entre 10 e 16 horas, pode prejudicar. Então, olá, doutora. Oi, já. Tive algumas perguntas para ir fazer. Perfeito. Estou à sua disposição. E se tomarmos o sol nessas horas e a mais do que esse tempo? O que pode acontecer? Tiaguinho, a pele da criança é uma pele mais sensível. Se expõe ao sol mais do que 30 minutos e principalmente nesse horário das 10 às 16 horas, que é um horário que os raios solares são mais fortes, o risco de irritação, de manchas e queimaduras é maior. Doutora, e se acontecer de nós ficarmos assim a mais? Se você se expõe mais tempo do que isso, do que esses 30 minutinhos sem protetor, a sua pele vai aquecer demais e ela pode queimar. Queimando a pele, essa pele vai descolar, vai formar bolhas, vai ficar vermelha. Essas bolhas você não deve estourar e nem deve puxar a pele, porque a pele por baixo está mais sensível e se ela for exposta novamente ao sol, ela vai ficar com manchas e tem o risco até de, a longo prazo, aumentar a chance de câncer de pele. Se com o conselho do especialista e se forem ao sol, não esqueçam de passar pelo tetor solar. É isso aí, pessoal. Se for ficar muito tempo na praia brincando, é melhor que o dia esteja bem nublado. E não se esqueça de usar o protetor solar. Na dúvida, consulte um especialista. Até a próxima aventura com o Dr. Kids, trazendo curiosidades, tirando todas as suas dúvidas sobre a medicina. Esta série está demais. Tchau! Olá, amiguinhos! Estou eu aqui, de novo, o Tiaguinho Aventureiro, com mais uma missão da série Dr. Kids. Já descobrimos, nas nossas aventuras, que ficar algum tempo ao sol faz bem. E com isso, nós sempre acabamos usando o óculos de sol. Será que criança pode usar óculos de sol? Será que se as crianças usarem, pode fazer mal à vista? Vamos consultar um especialista. Isso é mais uma missão para o Dr. Kids. Olá, amiguinhos! Estou aqui com o Dr. Tomaz, especialista em oftalmologia. Olá! O oftalmo, ele cuida da visão. Então, Dr. Doutor, tem algumas perguntas para ele fazer. Estou aí, não. Criança, usar óculos de sol pode fazer mal? Óculos de sol, ele pode fazer mal tanto para criança quanto para adulto, se o óculos não for de boa qualidade. Então, a recomendação é que se compre óculos de sol de boa qualidade e que tenha procedência. Então, comprar em uma boa ótica, não comprar óculos de sol em camelô, e aí você vai estar protegendo a sua visão. Sim, a lente também tem que ser de boa qualidade. Sim, principalmente a lente tem que ser de boa qualidade, porque se ela não for de boa qualidade, você pode ter algumas alterações de fundo de olho que vão fazer você perder, até perder a visão, pode acontecer. Ficar cego. Pode, pode até ficar cego. Então, se o óculos for de boa qualidade, for bom, a criança pode usar? Sim, a criança pode usar também. Não só a criança, o adulto. O adulto também, mas a criança pode usar também, tá? Obrigada, doutor. Ok, valeu. É isso aí, pessoal. Na dúvida, consulte um especialista. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio da série Doutor Kids, tirando todas as suas dúvidas e curiosidades sobre a incrível máquina que é o nosso corpo humano. Esta série está demais. Tchau! 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 Tchau!